Você está preparado para a maior festa do café? Olá, eu sou a Carinha Damiana, Rainha Nacional do Café 2023. Se você, assim como eu, quer fazer parte da história de patrocínio, se inscreva no concurso Rainha Nacional do Café. As inscrições já estão abertas. Fena Café 2024. Vem, que a festa é sua!